Olá, salve, salve! A Estação Cultura desta segunda-feira está entrando no ar com muita arte e informação no seu final de tarde, início de noite, chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel através do sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site, www.tve.com.br. No programa de hoje, nós falamos sobre o lançamento da história em quadrinhos Nick Cave, Piedade de mim. Também conversamos sobre a Semana da África, que inicia hoje na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ainda tem a música da Natália Santos no nosso estúdio. No sábado, o universo das histórias em quadrinhos e da música estarão reunidos no lançamento de Nick Cave, Piedade de mim, a primeira publicação internacional da editora hipotética. Eu converso agora sobre essa biografia em quadrinhos com a Iris Medeiros e com o Fabiano Denardim, editores da Hipotética. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura, já que tantas vezes estiveram aqui em matérias, estiveram aqui falando sobre exposições na Hipotética, agora a galeria que virou uma editora e agora um lançamento internacional, esse primeiro lançamento de vocês. Sejam bem-vindos também. Obrigado, sempre um prazer estar aqui na Cultura. Esse é o nosso primeiro quadrinho internacional. Era para ter sido, na verdade, o primeiro quadrinho da editora. Ele foi assinado em 2019, o contrato dele, mas aí veio pandemia, veio toda essa coisa que a gente passou aí nesses últimos quatro anos, e não deu para sair, acabou saindo só agora, vai ser lançado agora no sábado que vem, ali no Panamá Estúdio Clube. E é um quadrinho que é muito especial para a gente, no fim, porque o Traitoria do Nick Cave, que é um músico que eu acompanho há muito tempo, desde os anos 90 e tudo mais, e quando eu soube que ia ter essa biografia dele em quadrinhos, foi meio que o que acendeu a vontade de dar o passo para a galeria virar uma editora. A gente já tinha planos de ser uma editora e tudo mais antes, mas daí, quando eu tomei contato com esse quadrinho, pensei, não, agora é a hora, a gente pegou, assinou o contrato e tudo mais, licenciou e está lançando agora só. Bom, e esse contato foi buscado, foi preciso fazer com esse autor alemão, não é? Sim. O Heihard Kleist, que é o quadrinista que fez a biografia, ele é especializado em biografias de músicos, ele já fez Johnny Cash também, ele fez do David Bowie. Ele está saindo uma nova do David Bowie agora, que está saindo lá fora, e deve sair aqui no Brasil também, mas a gente não pode dar mais detalhes assim ainda. Mas traduzido do alemão direto para o Augusto Paim, que é o tradutor que trabalha com a gente, já tinha trabalhado com ele antes, inclusive foi uma editora de Porto Alegre que trouxe esses outros trabalhos dele aqui antes, no Brasil, e a gente está dando continuidade nessa missão de trazer alguns quadrinhos desse autor alemão para cá. Bom, além desse quadrinho sendo lançado, o próprio lançamento acabou virando um evento que mistura um pouco de quadrinhos e rock'n'roll. Como é que vai funcionar esse evento e esse lançamento lá no Panamá? Bom, aí a gente teve uma feliz coincidência também. Existe uma banda aqui em Porto Alegre chamada The Murder Ballads Club, que o nome já é em homenagem a um disco do Nick Cave, da Bad Seeds, e somos amigos e conhecemos o pessoal da banda há bastante tempo. E aí, então, a gente convidou eles para tocarem no lançamento da HQ, eles toparam, a gente ficou muito feliz. Então, vai ter o lançamento da HQ, vai ter o show da Murder Ballads, eles estão com um repertório todo especial para esse show, para essa ocasião. E aí a gente vai aproveitar e também vai lançar um terceiro número do Hipotete Zine, que é uma linha de zines, de histórias autorais curtas, de autores nacionais. E a gente vai lançar agora o terceiro número junto também, que é com o Ron Celistre, que também é do Universo Musical, também foi da banda The Laser Vampires. Então, a gente está juntando mesmo essa questão dos quadrinhos com a música nesse evento aí, que vai ser bem especial nesse sábado. Bom, esse sábado, fala, fala, Fabiola. E tem mais uma coincidência, uma grande coincidência, sim, que a Maria Elvira, que é a vocalista da banda, está grávida esperando o bebê, e o nome do bebê vai ser Nicolas. Provavelmente. É uma homenagem. É o Nick Cave. É a Maria Elvira, que também é conhecida aí também, como é que é, ela tinha uma outra banda, não sei o que falar, o Tiago é uma galera que já faz rock há um bom tempo aqui na capital. Voltando à questão do próprio Nick Cave, como tu falaste, que a gente mencionou aqui, é uma biografia, então traz muitas passagens do Nick Cave, da história dele, inclusive passagens do Nick Cave, no momento que o Nick Cave teve pelo Brasil. Que esse dia o pessoal andou revivendo um pouco dessas passagens por conta de um bar que fechou também lá em São Paulo. Mas, enfim, também tem uma passagem, inclusive, do Nick Cave pelo Brasil também. Sim, o bar é a Merceria São Pedro, que era o bar que ele frequentava quando morou em São Paulo, e, infelizmente, vai ser fechado agora por conta de especulação imobiliária, mas tem toda uma história envolvendo assim. E no quadrinho mostra alguns momentos, mas é muito breve, é uma pincelada mesmo da passagem dele aqui, tem uma cena que aparece o Cristo e tudo mais, o Cristo Redetor lá no Rio. E é legal porque mostra essa parte formativa dele, e com a história do bar se resgatou essa passagem dele aqui, foi nos anos 90, início dos anos 90, assim. Ele morou aqui de 90 a 93, né? Isso. Então, é interessante porque tem essa relação desse cara que é um músico australiano, que foi tocar na Inglaterra e, de repente, morou no Brasil. Ele tocou aqui em Porto Alegre também, com a Die House, que era um outro projeto de música alemão. Eles tocaram na Usina do Gasômetro também nos anos 90. Então, tem várias costuras com o Brasil, e costura com Porto Alegre, inclusive, que acho que é uma coisa que também trouxe esse lado um pouco peculiar, assim, para a gente, né? Dessa coisa local. Então, é mais um motivo para uma editora gaúcha, uma editora aqui de Porto Alegre, trazer essa figura tão sui generis para uma publicação, para ser editado por uma editora gaúcha também, né? Um pouco disso também. A gente, como fãs do Nick Cave, por trabalhar com quadrinhos, a gente já tinha muito essa vontade. E aí, com a volta dele ao Brasil, em 2018, ele veio fazer turnê, e ele nunca mais tinha voltado assim ao Brasil, fazia muitos anos, décadas, que ele não voltava ao Brasil, e ele voltou em 2018. E a gente achou, ah, alguém, alguma editora grande vai comprar os direitos desse quadrinho e tal, na época do show, o que não aconteceu. Então, a gente foi ao show em São Paulo, e aí, quando a gente voltou, que a gente decidiu mesmo que ia comprar os direitos autorais, e demos sorte que nenhuma outra editora entrou em contato para comprar, assim, na época. Excelente. Está aí o lançamento acontecendo nesse final de semana. Deixa eu pegar aqui direitinho todas as informações. Lembrando que também mais informações sobre publicações da Hipotética, o pessoal também pode encontrar no hipotética.com.br, pode adquirir essa HQ e outros lançamentos também por lá. E o lançamento Nick Cave Piedade de Mim acontece neste sábado, a partir das 8 horas da noite, no Panamá Estúdio Pub, que fica aqui na José do Patrocínio 863. Obrigado pela presença de vocês aí, parabéns para vocês pelo lançamento, boa sorte para a Hipotética, como editora e também como galeria, e muito feliz em ter vocês aqui, certo? Obrigada. A gente que agradece aí a parceria de sempre. Valeu, muito obrigado pelo convite. Certo, e na quinta-feira, a cantora e compositora e sambista, a Natália Santos, abre a temporada de O Samba É Meu Dom, que marca os 10 anos de shows do Teatro Sinduscom. O espetáculo presta uma homenagem à Jovelina Pérola Negra. Agora a gente confere um pouquinho desse show aqui no Estação Cultura. Madrugada me façam ar De bar em bar ganho meu pão Com ele ando pela noite Cantando com inspiração Meu eterno companheiro Mal alto, no asfalto, no terreiro Mas o povo cantar, ser feliz e sorrir O mundo inteiro aplaudir Sentimento verdadeiro Por você, ó meu pandeiro Meu peito em flama, de emoção Batuca o meu coração Sentimento verdadeiro Por você, ó meu pandeiro Seu peito em flama, de emoção Batuca o meu coração 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 Muito bem! Daqui a pouco tem mais música aqui no Estação Cultura com a Natália Santos. E a partir de hoje, já começou na realidade hoje e vai até o dia 30, acontece na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a 11ª edição da Semana da África. Esta 11ª edição, como eu falei, do evento vai abordar as línguas e conhecimentos africanos. Eu converso agora com o Babalao, produtor, cultural e artista nigeriano Iduyo Akinuruli. Sempre dificuldade. Eu não cantei, né, Akin? Akin, tem que cantar. O Akin sempre ensina que tem que cantar. Como é que canta? Exatamente. Akinuruli. 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 Muito bem. Bom, Akin, vamos falar um pouco sobre a Semana da África, está chegando a sua 11ª edição e a importância desse evento, que cada vez mais liga, não só liga as pessoas que estão em deslocamento do seu continente, da África aqui no Brasil, mas também reforça essas ligações, né, e faz com que as pessoas mostrem também muito do que é trabalhado, discutido dentro da academia, mas mais do que isso, muito mais que isso, né, Akin? Sim, exatamente isso. A Semana da África, da URGS, que hoje, esse ano está completando 11 anos de existência, é um momento que a gente, que os africanos, né, é um momento que os africanos reúnem para mostrar todas as nossas vivências, do que a gente carrega dos nossos raízes para estar aqui no Brasil e o que a gente passa dia a dia aqui na diáspora, né? Então, com isso, né, temos temas, né, que vêm anualmente, e nesse ano a gente está falando sobre conhecimento e a língua, né, fazendo homenagem ao Sheik Antadjop, né? Nesse período, é o momento que a gente abre uma sessão, vamos colocar assim, né, de trazer todos esses conhecimentos, né, eu falo, eu uso essa palavra tipo showcase, né, de mostrar, né, aquela beleza, né, então a gente busca mesmo, né, até muitos africanos, chamar nossos irmãos mesmo para trazer esses conhecimentos, né, para os... E eu falo também que é um momento para todos os professores, professoras, as pessoas que estudam sobre a África, que toca a musicalidade africana, né, que chegam para conhecer, né, e ouvir e ter essa vivência com esses africanos. São momentos únicos que a gente encontra, né, me agradeço muito a DEDS, né, por estar promovendo isso mais uma vez nesse ano, né, trazendo, né, dando essa visibilidade para os nossos africanos para continuar seguindo, né, fazendo os nossos fazeres dia a dia aqui no Brasil. Bom, então, tem um momento de apresentação de trabalhos acadêmicos, que já começou hoje de manhã, tem, como o próprio Akin falou, tem toda uma demonstração de cultural, né, assim, então tem muitas atividades culturais. Tu vai participar de algumas dessas atividades culturais, principalmente essas envolvendo a língua, o Brasil tem uma relação bem forte com uma das várias línguas africanas, que é o Yorubá, né, que é uma das línguas que tu tem trabalhado bastante com o pessoal aqui no Brasil também, e o pessoal mexe aqui no Rio Grande do Sul também, né, Akin? Exatamente. Falando um pouco da programação, como foi organizado para esse ano, né, começou hoje, de manhã, as apresentações do trabalho, e vai, hoje vai ser mais isso, e durante a semana, nas manhãs, vai ser oficinas, vivências, né, e apresentações de trabalhos, diversos trabalhos, né, acadêmicos, né, e de tarde vão ter mesas, né, e rodas de conversas, entre outras, né, nas tardes, vai até às 16 horas, né, começar de manhã às 9, né, as programações até às 16 horas, né, as atividades, e nessas oficinas, né, temos o privilégio, né, eu falo isso, né, de contar com diversos africanos e africanas nessas, oferecendo essas vivências, né, teremos contação de histórias da cultura Yorubá, que estaria ministrando, teremos oficina de canto, vivência de canto, que será lá de Costa do Marfim, né, com lua, né, teremos oficina de culinário com linguagem, né, com línguas, né, então, tipo, os elementos, né, que serão feitos, né, ou serão nomeados na língua tradicional, então, é um momento também para as crianças, também, e adolescentes, né, aprenderem algumas palavras ou outras, né, nessa vivência. Fora isso, vamos ter um momento cultural com shows culturais, né, por exemplo, amanhã de tarde vai ter uma abertura com canto, vai ter os africanos, né, quatro africanos apresentando, e no último dia vai ter um show de encerramento, né, aí vai ser, aqui será dia 25, ok, às 5 horas, né, 17 horas, vamos estar realizando esse show de encerramento, que não será o encerramento total, porque ainda tem o maior que vai acontecer no auditório, lá do Araújo Viena, né, junto com a Vila Lobos, então, a gente está contando com isso também nessa edição, né, a apresentação da orquestra, né, sim, para esse encerramento. E fora isso, vamos ter várias pessoas de diversos países, estamos contando com Namíbia, contando com Moçambique, Angola, Nigéria, Costa do Marfim, Guiné-Bissau, entre outros, né, e isso deixa a gente feliz, né, em poder ter essa diversidade, mostrar a nossa diversidade que temos, né, porque geralmente, olha, né, a África é a mesma coisa, não, esse é o momento de você aprender que, dentro de um país, você pode encontrar mais de 300 povos dentro de um país só. Então, essa diversidade que a gente está tentando mostrar nesse período, né, dessa Semana da África, e isso já está acontecendo há muitos anos, e ficamos felizes em continuar participando nesses encontros. Bom, a gente, inclusive, fala, né, que o Brasil é um país muito diverso, e quando a gente fala de África, a gente está falando de um continente, né, tipo, a multiplicidade dessa diversidade, ela é muito grande, e a gente tem essa oportunidade de ter muitas pessoas de lugares diferentes aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, justamente para poder compartilhar dessas vivências, né, e das suas culturas nesse momento, né, Akin? Sim, é exatamente isso, né, através desses encontros também, a gente vê que as pessoas, né, os afro-brasileiros e não afro-brasileiros, que estão buscando e conhecer sobre as histórias africanas e tudo mais, né, conseguem identificar também de onde, mais ou menos, está buscando essas informações. Por exemplo, temos o povo Banto, povo Yorubá, temos diversos povos, assim, Akan, Mandeng, e tudo mais. Então, essa diversidade, esse período é o momento da pessoa se identificar também dentro do que está trazendo, qual parte da africanidade você está trazendo, e fazer essa ligação também com sua ancestralidade e sua raiz. Bom, e para quem quiser saber mais sobre a programação, tem o site aí do DEDS, né, o www.urgs.br barra DEDS, barra África, para pegar toda a programação, a programação é bem extensa, mas eu já deixo uma dica aqui para quem está assistindo agora, aqui na nossa primeira exibição, terminou 18h30, desliga a TV e corre lá na Sala Redenção para poder assistir o documentário sobre o Shake and the Job, que é para conhecer um pouco mais, não só sobre a cultura africana, mas também para saber a contribuição da África e dos pesquisadores africanos na ciência do mundo. Então, esse documentário sobre a vida e obra do Shake and the Job é muito interessante nesse sentido, vou voltar para lá também para a gente poder conferir isso tudo. Aqui, queria agradecer a tua presença e satisfação em controle mais uma vez, e até a próxima, certo? Muito obrigado pelo convite. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e volta rapidinho com a música da Natália Santos. É um instante só, a Estação Cultura já está de volta. Estação Cultura do meu coração Não foi mole, não Quase que sofri desilusão Quase que sofri desilusão Tristeza, tristeza foi assim Se aproveitando pra tentar se aproximar Ai de mim, se não fosse o bandeiro casal E o tamborim pra ajudar a marcar E o tamborim pra ajudar a marcar Logo eu, com meu sorriso aberto O paraíso do meu coração O paraíso certo Pra vida melhorar Malandro desse tipo Que balança Mas não cai De qualquer jeito Vai Ficar bem mais legal Pra nivelar a vida em alto astral Pra nivelar a vida em alto astral Pra nivelar a vida em alto astral Samba aqui, samba ali, samba lá La 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 yeah La 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 yeah Música Jovelina, a pérola negra do pagode é o nome do show que a Natália Santos faz na quinta-feira no Teatro Sinduscom. O espetáculo faz a abertura da temporada do projeto O Samba é Meu Dom. Natália e Camelinhos, sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Tudo bem? Tudo bem. Satisfação? Satisfação estar aqui novamente. E é uma satisfação enorme participar mais uma vez desse projeto. Ano passado eu participei em homenagem a Lissi Brandão. E é uma honra estar cantando Jovelina, a pérola negra. Bom, duas mulheres do samba que têm trajetórias diferentes, provavelmente uma que inspira a outra e como elas atravessam o seu trabalho. O Jovelina é um dos grandes, dos nomes fortíssimos do samba e que dá uma virada de chave na ideia de como mulheres podem estar se colocando no samba. A gente está trabalhando sendo artistas protagonistas. Exatamente. A Jovelina também é compositora, mas ela não é tão reconhecida como tal, mais como intérprete. A Lissi também é uma partideira, mas ela é conhecida mais também pela composição. Então eu acho que esse é o contraponto. A Lissi, ela canta diversos estilos de samba, mas a Jovelina, ela traz o partido alto. E normalmente a gente, eu acho que até ela começar a gravar, não tinha tão forte assim, mulheres versando. A Dona Ivani Lara versava, a Lissi versa, a Clementina versava muito, mas era mais voltada mais para o Jongo, outras vertentes ali também. E a Jovelina, ela vem rasgando no partido alto e no novo movimento que surgiu com Zeca Pagodinho, na gravação do LP Raça Brasileira, que é onde estourou Zeca, estourou a própria Jovelina. Veio outros compositores junto, Pedrinho da Flor, Mauro Diniz, que na época não foram tão visualizados ali. E o diferencial dela foi exatamente aquela voz marcante, mais rouca, como eu estou hoje, peço desculpas. Não tão rouca assim, porque tu não tá tão rouca como tu deveria estar, né? Não, é, minha voz é mais grave, assim, para quem já me conhece, com o Mozeron mais aberto. O final de semana foi corrido, mas tudo certo. E a Jovelina, ela veio com uma potência e uma voz mais crua, né? Não é uma voz trabalhada, mas é uma voz lindíssima, uma voz grave com um algodão lá em cima. Dificilmente a gente consegue cantar nos tons da Jovelina, a gente que tem voz mais grave. E eu acho que, para a gente, mulher, ela mudou esse cenário, assim, né? Até lá no Rio, tem uma sambista também que é chamada de Nova Jovelina, que ela canta no terreiro de crioulo, e ela é sensacional também, a André Café, que ela vem exatamente dessa escola do Jovelina, que é aprender a versar, aprender a cantar mais o Partido Alto, que normalmente é os homens que fazem, né? Não somos nós. E a Jovelina também tem até essa própria questão, e às vezes sempre rola essa coisa, uma comparação, alguma coisa, com a própria Clementina, né? Mas que dá uma modernizada nos sons que a Clementina trazia mais ancestrais, né? Acho eu que foi a escola da Jovelina, né? A Clementina de Jesus. A Clementina também vinha aquela questão do terreiro, trazia muito forte a questão do Jongo, a própria Dona Ivone Lara, mas eu acho que realmente a vertente ali da Jovelina foi a Clementina, sem dúvida. E como é que ficou o recorte para esse, de repertório, para esse show? Sempre lembrando, né, que tem a banda do Sintos Com, que acaba acompanhando vocês no projeto, né? Tem o Rafael Rodrigues, que faz os arranjos, né? Diretor musical. Tem o produtor executivo do projeto, que é o Matias Pinto. E é uma honra ser acompanhada por esses músicos, que eu já conheço, já trabalhei com a maioria deles. E teve uma roupagem nova, um novo... Não perdendo a questão do Partido Alto, né? Mas, para dentro do teatro, a gente vai ter mais sopros, vai ter alguns arranjos, assim, mais... Mais... Diferente das gravações da Clementina e... Da Clementina, desculpa. Da Jovelina. E nesse repertório, a gente vai mesclar com o repertório autoral, que são as duas músicas que eu já gravei, já estão em todas as plataformas digitais. Uma é a de Barimbar, que eu cantei, que foi a primeira, que é do André Gonçalves, e cheio de PHD, que é uma composição de dois sambistas também aqui de Porto Alegre, que é o Xanxi e o Luciano Magalhães. E essas duas músicas fazem parte de um álbum que está para sair esse ano, que é o Mucumbi de Angola, o meu primeiro trabalho. E eu acho que tem tudo a ver, porque a minha vertente é o Partido Alto. É samba batendo a palma da mão, a Alessia é a minha escola, a Bete Carvalho é a minha escola. E aí, então, a gente resolveu unir os autorais e mostrar o nosso samba aqui de Porto Alegre com o repertório da Jovelina. Vai ter samba guerreiro, Luz do Repente, que não pode faltar, Precipício, que é uma música difícil de cantar, é um partido longo, e é do Beto Sem Braço, que esse ano também está comemorando 82 anos, estaria comemorando se estivesse vivo, e que era um grande compositor do Império Serrano, da escola do coração da Jovelina. Ela fazia parte do Império Serrano. Então, a gente pode poder ver um pouco da modernização desse samba, ou seja, o que esse samba da Jovelina também está impulsionando em quem está praticando o samba, quem está fazendo o samba hoje, como a Natália. Então, o show Jovelina, Pérola Negra do Pagode, quinta-feira, 20 horas, lá no Siduscom, entrada franca, né? Entrada franca, só chegar, chegando. O acionamento também é gratuito, é só chegar. Augusto Maier, 146, só chegar. E também procura a Natália Santos pelas redes sociais, pelas plataformas, para poder conferir o som da Natália. E com a música da Natália, com a participação do Cabelinho aqui, acompanhando no Cavaco, a gente encerra o Estação Cultura de hoje, lembrando que 10h30 da noite tem representação, e amanhã, a partir das 6 horas da tarde, a gente está de volta com mais um programa inédito. Certo? Vamos de música. Tá cheio de PHD, o otário agora é doutorado, em terra de cego é rei, aquilo que enxerga apenas de um lado, o garotinho na nasce samba, meu Deus, só tem sombeiro de tomado. O garotinho na nasce samba, meu Deus, só tem sombeiro de tomado. Quer passar caô na gente, que planta semente e cultiva a raiz? Seria mais inteligente ouvir ao esperto malandro que diz que tatu não dá pra água, tampouco o ovelha vai viver no mato, vingar-se e come pela barra, enquanto esfria no meio do prato. Tá cheio de PHD, o otário agora é doutorado, em terra de cego é rei, aquilo que enxerga apenas de um lado, o garotinho na nasce samba, meu Deus, só tem sombeiro de tomado. O garotinho na nasce samba, meu Deus, só tem sombeiro de tomado.